Oh, sofrestado demais! Meu parceiro é Deus de gravações! Estoura que é sucesso! Mole, a emoção do arrochão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Isso é barrão, produções! É sucesso! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Só sofre de amor Fala, meu parceiro! Luizinho C10! Prepara que é sucesso! Toca risadinha C10! Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me encontrei Te encontrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê? E eu sei você Já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Tevinho Grava Zói Tevinho Grava Zói Tevinho Grava Zói Empurrando Qualidade Meu pássaro Meu pássaro Lucas C10 de Sorocaba Tamo junto Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sei você Eu sei você Já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia amo Só você E vai valer a pena Mudar esta cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Meu pássaro Júlio Flávio Traipu Tamo junto Meu pássaro Prepara o coração O pôr do barrocha Perdeu assim Te machuquei Coração Tô com saudade Por favor Não diga Amém Eu te amo De verdade Veja pra cá Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração Coração tá com saudade Coração tá com saudade Coração tá com saudade Por favor Não diga E vinho E vinho Gravações E vinho Gravações Empurrando E vinho Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Ei Ei Fale a verdade Se você tem outra em sua vida Ei Isso é maldade O que você faz O que você faz Com meu coração E não E não Tá com amor Não podia acabar deste jeito Só Te dei valor Porque você maltrata o meu peito Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira Não vai me deixar Fala que ainda me amar Seu coração Só quer me enganar Jura que foi só um jogo Uma doce mentira Esta separação Fala que ainda me amar Tu sempre foi dona do meu Meu coração Vale amor Que tudo foi Foi só brincadeira E que você vai me amar Pra vida inteira E vinho Gravações E vinho Gravações Empurrando Qualidade O que seria da vida Sem você comigo Sem tudo que eu quero É ganhar seu amor Seu amor Seu amor Oh, sorpresa Acaba não mudar Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira Uma brincadeira Não vai me deixar Fala que ainda me amar Fala que ainda me amar E sempre foi toda E sempre foi dona do meu coração E sempre foi dona do meu coração Se tudo que eu quero Se tudo que eu quero Se tudo que eu quero é ganhar seu amor 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 E vinho E vinho Seu amor 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 Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, o grande amor não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vida dividida Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Paraíso A luz do sol no amanhecer E agora se distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei mais Não sei e não quero ficar Não sei mais Não sei e não quero viver Não sei mais Não sei e não quero ficar Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Há uma chance Pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Há Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta Que o de nós vai ter que abrir Rolar Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra eu poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor Para coração temoso Sofrência demais Isso é pune do arrocha Perdoa se estou te ligando Amor neste momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Vida Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver A vida Devolva meu amor Sem seus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Que as noites me trazem A dor deste amor Fala meu parceiro E eu claro C10 Com moral Tamo juntos Prepara coração E vem se apaixonar Com o pône do arrocha A gente já não fala mais A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Eu te entender E a vida não tem graça sem você E a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você